E senhores, sejam bem-vindos ao segundo mapa da série MD3 aqui entre Big e o pessoal da Navi. Navi que acabou de vencer uma Dust 2, era mapa de escolha do Big, e vem com a moral lá em cima pra essa mirage. Mapa de escolha deles, podem fechar essa série por 2 a 0, quem sabe, né? Eu sou o Tito, eu vou fazer narração pra vocês e para os comentários eu vou contar com a presença do Xampi. Boa tarde, Xampi. Boa tarde novamente, Titão. Estamos juntos. Pra quem não almoçou, espera mais um pouquinho, tem mais um jogão pela frente. Pra quem já almoçou, fica aí com a gente. Com certeza vai ser uma mirage insana. Mirage da Navi, lá do TR. Passagem e meia, entrada da liga. Será, Tito? Será que vai rolar a entrada? Tá, você tenta dar o combate. Edward leva a melhor por aqui, né? Fica no 4 contra 3 pro Navi. Simpo, de novo com a P250, hein? Tá, Dust 2 deu uma balinha só no cara da Altara da B, meu. Meu Deus do céu, Simpo. Violento. O Tizen avança pelo rato, dá o combate contra o Zil. Zil tenta escapar, tenta eliminar o Tizen, mas não consegue. Gobbi vai tomando pressão do Edward. Edward vai sendo lenhado. Caio Fleming, eliminado o Tizen. Eliminado o Edward também. E segue no 2x2 aqui nesse pisto. Simpo, apostando pela B. Spot o jogador no mercado já. A C4 tá atrasada lá pelo tapete, hein? Gobbi já vem passando. Simpo, spot ele deu uma balinha nele pra cima dele agora. Tenta eliminar a eliminação pra cima do Gobbi, por enquanto não consegue. E o outro companheiro deles vem vindo pro rato atrasado, hein? Vai ser tapete costas, então, o Dennis. Gobbi, a princípio, você ganha tempo, né? O que ele vem fazendo agora. E vai se reposicionando. Vamos ver o Zil se acampou na bomba no chão, mas o Simpo tava esperto. Tava esperto com costinhas. Derruba ali o Dennis. É só o Gobbi, então, contra dois. Bem provável. Nossa, que flash perfeita pro Simpo fechar a conta. Ponto pro Navi. Olha, eu acho que o Gobbi imaginou que fosse uma decoy, porque ele nem virou, tido. Nem virou. Como é pisto, ele pensou. Bom, é algum jogador aí que tá com colete decoy, mas era uma flash em afterplante. Os caras têm... É complicado, né, Gobbi? Te deixaram numa situação que, se não tem a precisão, não tem a perícia pra trazer de volta. Navi, no domínio meio, na troca de kills, o que é importante aí no lado terrorista. Colocou o time num 2x2 e com o Simpo ao vivo. Aí fica tudo mais tranquilo. Avanço pra cima do Palácio, pra cima do Flame. Pra cima do Flame. Ele dá o combate. Tá de ump. Deixa o jogador ralfado. Elimina o Dennis. Leva também o Shantares. Flame fazendo estrago aqui no... Aonde é, ó. Que bala do Teesan pra cima do Eletronic, né? Foi abusado, quis sair da fumaça e tomou essa... Que é outra por ali. Edward avançando pelo meio. Tabsen. Bela balinha de scout. Tabsen fazendo estrago desde a Dust 2. Tenta o segundo jogador, mas o Gobbi, Billy, no Flame, hein? Edward fez as trocas de kills. A troca de kills, junto com o Zeus. E é só o Teesan, então, isolado, saindo do caminho de rato. C4 colocado no chão agora. Vemos aí o Teesan se aproximando da ligação. Eliminado pelo Edward. Ponto confirmado. 2x0 pro navio. Bem jogado, bem jogado. Conseguiram aí fazer um controle do meio. Entrada pro bomb site dar juntos. Mas eu tenho que colocar o ponto na mão do Flame, né? Fizeram avanço pra cima dele aí no Palácio. Ao contrário daquele hold B. Aqui, sim, o Flame mostrou prudência, perícia, precisão pra garantir esse ponto. Trouxe a vantagem. O time já tava entrando também pela caverna, apesar do susto com aquele scout da base CT. Nada feito. É um 2x0. Esse daqui vem de graça. E o Electronic quer papar. E olha só a trocação pelo meio. Muito ralfados aí o pessoal da Navi. Tem que tomar cuidado. O Electronic 2x0 já na sequência. Sim, poderia o Buxan Teres. Eliminado o Dennis. Caio igual boneco de pano. E esse avanço no meio... Bom, conseguiu duas kills, mas... Quem sabe poderiam ter conseguido mais. Vamos ver agora o round da verdade, né, Champ? Esse é aquele round que a cal no TS vem assim, ó, Tito. Meio, meio, meio. Tudo janela. Todos os TRs vão lá. Porque sabe que é um sem camisa. Todo mundo quer derrubar alguma coisa. Quem saiu na vantagem ali foi o Electronic. Garantiu 3. Quem fez uma também foi o Simple. Tudo certo. 3x0 na via. Agora vence a armada. Inclusive com a WP no tápice. Que roda! Bota a cara, Mr. M! Já foi! Já foi, cara. Que HS violento, né? Já vai, Simple! Jan Teres aí. Que topetão, hein? Pela ligação. O flashbang terrorista, ele fica cego. Não consegue trabalhar. O eletrônico querendo sair do caminho de rato. O eletrônico ali chegou a ficar, acho que 20 para 1. Na Dust 2. Vamos ver se na Mirage ele consegue uma coisa boa assim também, né? Temos o Zeus. Pegou a WP que era do Simple. Tá cravado por aqui, então. Só que ninguém me apareceu no janelão. Olá, Zeus. Chanteres. Espera a movimentação. E vemos aí o eletrônico. Denis deu o clírio pelo janelão, né? Não encontra ninguém. E o eletrônico vem saindo do rato. Eliminado o chanteres. E o eletrônico continua on fire pelo visto. Denis nem quer aparecer para tentar trocar. Enquanto isso, o Goblin vai voltando agora. E o eletrônico fez a gászinha. Temos o Tizen. Pela movimentação. Vai voltando o Tizen. Bela. Belo avanço, né? Para derrubar o flame. Mas a passagem é pelo L. Vai ser uma situação de retake sim da equipe do Big. Zeus veio e colocou essa mão no chão. Plantada para o L agora. E o eletrônico vai e está no mercado. Molotov. O Goblin Beer está avançado, né? Está querendo fazer a entrada. Belo Pixel. Ih, Zeus vai dar cara aí, hein? Nossa, que timing. Tirou a mira, mas... O Zeus estilo bot deu HS, hein? Isso foi estilo bot. Agora sim, foi legal ali a atuação do Zeus. Mas a outra... É um post parado que de repente dá um HS. É tipo um pod bot. Enquanto isso é... Nossa, Tito. Realmente. Cara, se a Big não ganha esse round aqui... É difícil imaginar que eles vão construir um lado bom de CT. A Big estava no 4x3. E pegou mais uma kill ali no... Ou melhor, no 5x4. Pegou uma kill a mais na rotação ali pela TV. Ficou numa vantagem absurda. 5x3. E... A Navi tomou uma boa decisão de entrar L. Botaram a bomba no chão. E o retake... Um retake que não conseguiram punir, né? O Zeus ficou com pouquíssimo HP. Levou a WP também. A Big deixou essa brecha no L. Que não podia após o avanço do tapete. E tomaram o quarto ponto. Se deixar a Navi construir de volta, Tito... Já era, viu? É, realmente, né? Já estamos aqui na situação que pode rolar o 5x0. Porque o armamento está péssimo da equipe do Big. E o Navi vai derretendo o pessoal por aqui. O Navi realmente está muito bom. Está muito bem. Temos o Tabs então. Fez a Molotov. Vai queimando. Mas teve a Smoke. Ele pega o dedo eletrônico. Quase leva o Tabs. Sim, consegue escapar. Mas cai na mão do Edward. Enquanto isso, o Simpo ia levando também o Dennis. 5x3 agora. Gobbi dentro da ligação. Escondidinho. O Chantel vai chegando para o janelão. E a gente acompanha ele no radar ali. E todo mundo é o Navi espalhado. Dois no meio. Um tapete. Vai voltando agora. Dois palácios. Flashzinha por aqui. E o Flame tentando a abertura. Gobbi. Que bala do Flame, meu Deus do céu. Que bela abertura para cima dele. E só sobrou quem, né? Sobraram os dois jogadores que estavam armados, né? E ficam isolados lá pela B. O ponto vai se confirmando para o Navi. Porque provavelmente o Big vai querer guardar isso aí, né? Jogar um 2x5. Nem pensar, Champ. Não, sem chance. E vai ter armado no próximo, né? Para dropar uma ou outra arma ali. Para fazer mais bombas. A equipe da Big vai ter condição aí de garantir o seu primeiro ponto no sexto round. Esse aqui já foi para a conta, né? Vim botar a C4 no chão. E ao meu ver, como é uma armada da Big no próximo. Se eles tiverem essa informação. Caçar não é a melhor das decisões. Salvar esses armamentos. Construir o banco aí. Para ter uma primeira metade excelente. E está bem desenhado para que isso aconteça. Esse round um pouquinho mais rodado. Semelhante ao que a gente viu no terceiro. Só que naquele o Simple tomou um tapaço no meio. Vamos ver aqui o do... Nossa, Tizion. Jesus Cristo. Lady Murphy, Tito? Será? Ah, não sei não, hein? Quando a Zika plate, não tem o que fazer não. O Chantel os leva ali. O jogador, mas o Zeus fazendo a troca, né? É. Eu vi bem demais, né? Confiança. Dois jogadores muito bons. E vai fazendo aí uma primeira metade no seu mapa de escolha. Tem tudo para dar certo. Para o pessoal que está perguntando que horas é o jogo do MIBR. O MIBR não joga hoje, pessoal. O MIBR foi grupo A. Já classificaram. Estão na Finals. Esse aqui é o grupo B que conta com... Ghost, Cloud9, United e Infinity Sports, tá? A gente está fazendo a ESL Pro League Europa, mas... Como a MIBR joga o NA. No NA esse é o grupo B. Ghost, Cloud9, United e Infinity Sports. Nós vamos ter à noite, às 21 horas. United e Ghost. Depois Cloud9 e Infinity. Agora, ainda para a ESL Pro League Europa. Temos esse jogo da Navi, que começou às 13 e já está 1 a 0 para eles. E teremos também o jogo da Heroic contra a North. Então, não teremos MIBR, pelo menos, para a ESL Pro League. Se tem algum outro campeonato, aí... Eu não tenho essa informação. E não vai ser aqui. Pause técnico. Eu achei que seria um pause tático, né? Da equipe do Big. Mas não, pause técnico. Alguém teve algum problema por aí. É, o pessoal está falando que tem jogo pela ECS. Mas, daí, não é aqui, né, galera? Não vai ser nesse canal aqui. Não é. Vai ser, então... É, não é aqui. MIBR Cloud9, às 18 horas. Mas, vale por outro campeonato. Não pela ESL Pro League. Por isso que eu falava aí... Que, ESL Pro League, Europa e NA. Por mais que seja NA mais tarde, a MIBR já classificou na semana passada. É, realmente... Vemos aí, então, pause técnico. Problemas na tela. Para vocês, foi recomeçada a partida. E agora, champ... É, tudo rodado. Se perder esse aqui, aí pausa realmente. Mas vai ter que ser um pause tático. Porque o Big ali, se tomar um 6x0, tomar um 7x1 de novo. Chegaram a tomar 8x1, se não me engano. Mas foi muito ponto que o navio colocou nas costas, hein. Nossa, o Edward parece outra pessoa. Nossa, aí, os meus. Electronic vindo aqui pelo tapete. Edward, vai voltando, então. Ele não só tirou a barba, como também deixou o cabelo dele de tigela, né. Ele era um cara todo largadão, né. Todo hoots. E agora, vira outra pessoa, Edward. De caminhoneiro para universitário. Vamos lá, o Tabs. No começo da faculdade. Isso, no começo da faculdade. Porque depois volta a ser caminhoneiro. Olá, Tabs. Esprega o dedão, não tem ninguém nessa fumaça. Roundzinho começa um pouco mais lento, hein. Um minuto no relógio, 5x5, tem avanço. Nossa, que H excelente aí, do teaser. Para cima da eletrônica. O Tabs continua tentando os vanados, não é, da fumaça. Não consegue conectar por enquanto. Eliminado o Edward na mão do Tabs. Tabs que avança, é ele de AWP. Vai fazendo o repique também. Vamos lá, Tizen. Balançar o tapete. Olha o Zeus. Tanto com o Simple. 30 segundos no relógio. Agora sim, o Simple pega o pezinho. Está lá no Forest. Não posso ir no Forest, o Tabs. Ele já viu, ele viu o Simple. Grava no Pixel. O Simple está preocupado aí com... O tapete! Cai na mão do Tabs, sim. Mais um casinho. Parece que vem, hein? Parece que vem o primeiro ponto do Big. Cai o Zeus, depois de levar o Dennis. Flame fez a troca, mas são 7 segundos. Não tem mais tempo, hein? Tem que correr para o plant. Olha só o Tabs, hein? Lado L. Derruba o Flame. Cai a eletrônica. Ponto do Big. E sim, como placar para a Navi. Primeiro jogado pela Big. Só esperou as ações serem tomadas pela Navi. Aguardou no L. Fez a pick, fez a kill. O pé é interessante ali, Tito. Mas acabou denunciando a posição Simple com o cano da AWP. Aí veio um maquio muito fácil. O que eu tenho percebido no setup da Navi é tentar punir nos primeiros segundos, se há um avanço em alguma ponta. E ganhar espaço pouco a pouco. Não só isso. Tentar finalizar na outra ponta. Você percebe que eles sempre batem em uma ponta e tentam finalizar na outra. Dessa vez bateram L e rotacionaram rápido para entrar a liga para a aço. Só que em desvantagem, com pouco tempo, não deu muito certo. E essas vantagens aí são importantes para a Big. Conquistada novamente pelo menino Dennis. 5x4. 5x4. Agora já perde o Flame, equipe do Navi. Pode ser aí a volta do Big. Finalmente. Big jogando alguma coisa aqui nessa série. Lucian Teres. Olha só. Tirou o High X. Eletronic está por ali. Acho que o Eletronic leva a melhor realmente. A reação dele está muito boa. Vem se aproximando agora da base CT. Não. Passou pulando. Não quer aparecer na janelinha. O IB já não vê mais nada. Vamos ver se o Edward leva a melhor. Rola pezinho. Edward passou e levou 2 jogadores pela B. Que time do Eduardo para conseguir derrubar todo mundo. E a C4 já vem rodando, hein? A C4 já vem rodando em Champ. Para ser sincero. É uma repetição do que aconteceu na Dust 2. O Big consegue um ponto logo na sequência. Já perdem. E já vão ficar naquela situação complicada de compra. Não vai ser uma compra tão decente. A Navi pode deslanchar no placar. Vai ser o 6x1 a qualquer momento. Com a nova economia, essa troca de rounds não faz com que a Big volte para o loss bônus básimo de 3.400. Eles vão ganhar 2.900. Então, ou dropa ou vem para uma meia compra e compra só no próximo full armado. Acredito que vai rolar alguns drops por ali e a Big já vai tentar se recuperar. O grande ponto é que a Navi está abrindo uma vantagem que passa a ser um pouco irrecuperável. Se a Big não reagir a partir de agora, nesse momento. Perder esse primeiro half de forma desequilibrada, dificilmente eles vão no lado TR e trazer o mapa de volta. Navi muito bem nesse round. Mesmo batendo espalhado em todas as pontas, conseguiu posicionar o seu segundo melhor jogador. A gente pode dizer assim. O Electronic na janela que trouxe a vantagem. Depois o Edward já botou o round no bolso. Trouxe essa carta na manga para fazer a pique nos dois jogadores no L. Tem sempre esse cara na Navi que consegue pegar uma killzinha de graça. Dessa vez não foram... Não foi uma, foram duas ali do Edward e no L. É isso então. Vamos lá. Ponto importantíssimo agora para a equipe do Big. Mas se tudo estiver normal no dia de hoje, o 7 a 1 deve acontecer. E realmente, o Flame já leva o Gobbi, já perde o primeiro equipe do Big. Chantares dá aquela queimadinha na ligação. E o Simpo buscando o jogo por aqui. Tem um jogador no sanduíche, não sei se o Simpo sabe disso. Chantares na ligação, está preocupado. Vai voltando agora, sai da smoke. Temos o Edward pelo meio, ficou flechado. Edward matando bastante também, né? 6 para 2. Molotov aconteceu na jungle, não. Bateu ali e ficou no janeão mesmo. O Hizinho está no caminho de rato. Feche na ligação. Eletronic. Faz a Molotov na liga. Não tem ninguém escondido. Parece que a Navi vai retornando agora. Chantares pegou o dedão, entrega a posição. Isolado na B, segue o Tizian com uma Desert Eagle, cara. Que postura louca aí da equipe do Big. Será que o Navi vai ter esse sexto sentido? Não. Navi realmente vai para cima de onde estão os jogadores armados do bombsite mais bem defendidos. Só que vai ser um split, né? Pode ser até um janelão, se rolar pezinho. Vamos vendo aí. 3 pela caverna, 2 pela ligação. O Dennis tentando a combate, não consegue levar o Simpo. O Leador vem subindo. Rábis em abrir os WPs. Ponto do jogador, bela balinha para cima do Eletronic. Vamos ver o Dennis, coladinho na caverna. Olha, call de 2A, flash. E depois a pick na caverna. E agora a pick de AWP. Então a rotação já está acontecendo. A rotação já vai acontecendo. E vai acontecendo tudo o que o Navi queria e o que o Big não podia. Vamos ver então. Espera aí. Rolou descida pelo rato. Nossa, o tempo. Não tem tempo. Mas o nó que eles fizeram na cabeça do Big foi muito bom, champs. Se conseguir pôr essa bomba no chão, tem que ser agora, né? Oh! Counter-terrorists win. É, eu... Flame do céu. O analista é você, eu só falo o que está na tela e o que está na tela dessa vez foi uma tragédia. Flame do céu. Jesus Cristo, Flame. Vai para o plant safe. A smoke ali é para dar aquele cover de plant para o L. Ok, mas é difícil grudar naquele pixel da caixa do fogo. E com o smoke é mais ainda. Tendo pouco tempo no relógio, a decisão tem que ser feita muito rápido ali para aquele plant do lado da caixa. Não naquele pixelzinho que é todo aberto para a região da liga. Meu amigo. Dava tempo, hein, Flame? Vacilou o segundo ponto. Mas ainda dá para reverter agora. Dá para reverter, né? Mas que coisa bizarra foi essa. Ia ser perfeito. Caiu o Dennis. Chantares fez. Ela troca dois casinhos agora. Três eliminações do Chantares da posição da areia. Essa é a famosa chocada depois que você faz uma cagada e briga com o pessoal ali no TS, né? Então, mesmo assim, segue no 2x2. Eador tenta converter. Eador encontrado pelo Tizen, mas o Tizen leva a pior, né? E tem um soltado, assim, então. Tá de AWP. Tava pelo L. Vem janelão agora, jogador. Já tá pela jungle. C4 dropada no meio ali da confusão. E rola smoke na jungle para o Tizen não conseguir trabalhar. Ele pula, busca a info. Tenta encontrar alguém. Não consegue. A C4 é recuperada ali pelo Edward. E começa o mind game, né? Tizen começa a pensar. É a mesmo? Ih, vai rolar. Volta, né? Essas rotações da navi. Até que ponto são tão interessantes assim, né? Ah, mas Tito. Sinceramente, se eu sou o Chantares nesse round, eu tinha ficado puto, cara. Nossa, ó. Como que você mata três da areia? Acabou o round. Como que você mata três da areia no bomb site da A? Passa a caude que tem um palácio, mais um caverna. E o time se mata, sim. O Chantares jogou demais. Baitou o companheiro no sanduíche? Baitou um pouquinho. Beleza. Mas, pô, ele trouxe uma vantagem absurda e o Edward trouxe de volta com três kills, cortando a rotação dos caras. Para um pouco a mira e espera o 4x2 pra jogar. A Baitou tá se afobando em alguns rounds com vantagens que esse cara tá tentando trazer. Se eu sou o Chantares, eu farpava. Farpava demais, Tito. Pela madrugada, senhoras e senhores. O Chantares deve ter dado a porradinha ao teclado. Olha só, Tizian, desertivo. Será que ele dá outro aqui no tapete? Temos o eletronic. Prepara aí, smokezinho Zeus. O eletronic também. Bom, o site B vai ser executado, mas a passagem vai ser pro A, né? A C4 tá lá na caverna. Tizian, tenta as balinhas. Meu Deus, eu tô com um de HP, o Zeus ali. Ele consegue escapar. Só que ele vai cair no mal, o Tabis. É, vamos ver o Tabis aqui. Ele tá escutidinho, né? Muito bem posicionado. Eita. Um na balinha. Ele é na maldade, hein? Mas desistiu. O Chantares cai na mão do Eder e a bomba vai ser colocada no chão que eles vão sitear. E o Zeus com de HP até agora nada, né? Eliminado o Tabis na mão do Simple. Cai aí o Denis na mão do Flame. Pela killzinha ali na base. E o Eder já viu. Prega o dedo, elimina o Gobi. Quer outra, diz o Tizian. Mas ele tá sozinho contra três. Outro quer outra. Começa a ficar assustador. O Zeus tá com um de HP. E o Tizian vai acreditando. Vamos aí, o Eder. Prazer da caixa fogo. Zeus um de vida no palácio. O que tá acontecendo aqui, Tizian? Seu monstro! Três casinhos já. Pode vencer o Clutch. Só que não tem mais tempo, hein? Se tivesse o kit, ele teria ganho, hein, champ? Rapaz, se o Zeus... Se o Zeus... Morre lá no tapete da B, o round é outro, hein? O round é outro porque houve um vacilo ali da caixa fogo no afterplant aqui da Navi. Achou que o round já tava na mão. Fizeram a pick pra dentro da liga. Acabaram perdendo ali a trocação. Jogou muito bem o Tizian, né? O posicionamento da Big foi muito bom. Em pistol, também fica um pouquinho mais fácil, né? Você toma algumas atitudes mais agressivas pra tentar tirar vantagem, como é o caso do avanço meio, a pick no tapete da B. A equipe da Big precisa fazer isso em rounds armados, porque tá deixando a Navi jogar. Domínio meio novamente. Domínio meio novamente. Acontecendo. Já caiu o Edward na mão do Gobbi. Simple eliminou o Tizian. E vai atropelando a B. Não tem ninguém. Não tem ninguém. O Simple quebra a defesa da B. Rola o Molotov no mercado. O Gobbi vai queimando. Vai queimando muito. Fica na meia vida aqui o jogador. E a B foi dominada. Eliminado o Gobbi. Denis vem pelo L. Entrega a posição. Cai na mão do Flame. Que tragédia aí essa tentativa de retake. da equipe da equipe do Big. Já parte retirada então jogadores. Porque o ponto vai pra Navi. Vai ser o 9x2 aqui no placar. Já era. E tem dinheiro ali. Agora vai construir dinheiro aí a equipe da Navi. Pra esse finalzinho de primeira metade. A Big por sua vez. Vai ter que amargar aí essas duas armas. Provável meia compra. Ou até um eco pro próximo armado. Onde está. Ou melhor. O mapa está escapando. A primeira metade já escapou. Tito. As decisões da Navi. São excelentes. Sempre quando a Big bate em algum lugar. E eles precisam fazer isso. Como fizeram agora no meio. E garantiram aqui ou pra cima do Edward. tem uma tomada de decisão da equipe ucraniana. Dessa vez foi acelerar no tapete da B. Simpo ganhou todo o espaço. Encontrou um bombe exposto. Gobe B ainda ficou flechado na Molotov. Perdeu depois a trocação ali pro Simpo. Tudo ficou mais tranquilo aí. Pra que a Navi garantisse 9. Aqui. Ralf. E tem mais por aí, viu Tito? Não acabou não. É, dessa vez pode ser diferente da Dust2, né? Pode ser diferente da Dust2 ali. O Big conseguiu fazer só 3 pontinhos. Vamos ver aí quantos que o Big consegue colocar. Eles tem que voltar. Se não voltarem, realmente não vai ter condições do segundo Ralf. O Big faz o pézinho pro Tabs. Sobe no Moscou. Tabs não consegue subir sozinha. Abre aqui o seu escopo. Cavado pelo Ellen. Eu zoei e fez a Navi. Agora. Que isso? Vá aqui nos chanteres. Vá aqui ali. Que bala que o Zeus tomou. Nem viu de onde veio. Nem viu de onde veio. Mas a passagem é pra B. Teasen de novo. Sozinho pela van. Tenta fazer a defesa. Desce aí o Flame. Quase cai nas chamas. Teasen deu uma queimadinha. Meu Deus. Se entregou, hein? Fica com 44 de HP. Mas cai a casa do Navi. Eletronic sobe na van. Tenta trabalhar. Não consegue. Teasen até agora. Marotar. Cai eletrônico. Que é só o Edward. Contra cinco jogadores. Parece que o Big vai conseguindo o que precisava. É interessante pro Edward agora tirar alguns armamentos aí. Pra dar um dano econômico. No finalzinho dessa primeira metade pra Big. E não fazer tantos armados, né? Se já vier um ponto no próximo da equipe ucraniana. Já tem condições aí de minar bem a economia. Da equipe alemã da Big. Bom round da Big. Muito por conta do Teasen. Eu posso colocar na mão dele. Óbvio, o kill do Chantares é muito importante. Ali no meio. Uma kill numa... Me parecia uma One Way Smoke. Será que o Edward vai jogar? Não, não vai, né? Não vai. 20 segundos. Já tá aguardando na base CT. Talvez o Chantares venha de graça aqui. Mas concluindo ali o pensamento. Você percebe que após aqui o meio. Novamente. A Navi toma a decisão de acelerar. Dessa vez no tapete B. E o Teasen ganha muito tempo. Ele se esmoca e fica dentro daquela smoke falando para os companheiros. Ó. Eu tô de boa aqui. Me ajudem. Porque os caras estão tudo entrando bem. Ainda perdeu a arma aí. A gente vai ver um 9x3. A Navi tendo que fazer uma recompra total. A Navi recompra total agora gastando tudo. Vamos lá. Opa. A Navi não tem dinheiro. E chamaram inclusive o pause ali, né, Champ? Então, mesmo no 9x3, eles não querem vacilar de jeito nenhum. E não tem porquê, né, vacilar. O jogo tá bem encaminhado. O mapa é deles. Ainda tem um lado CT a ser jogado. Três rounds nesse finalzinho de half. A equipe da Navi aí tem plenas condições de até chegar a 12, né? Se ganha esse aqui, o próximo vem um pouquinho mais enfraquecido. E a Big vai se... Pode dar uma azedada ainda. E mesmo que, Tito, mesmo que a Big garanta seis pontos, ainda não é uma condição boa de primeiro half de CT. Então, o jogo tá muito bom pra Navi. O Simple, ao meu ver, deu uma precipitada na compra. Mas ele era o jogador que tinha mais dinheiro. Tinha cerca de seis mil. Então, tem totais condições ali de tomar a decisão de trazer uma K. No próximo ele vai ter armado também. Será que só essa K no Simple vai fazer diferença? Vamos ver. Deu uma casinha pra ele ali. Resolve, Simple. Se vira. Agora que pode fazer diferença também nesse artigozinho que a gente viu. Nossa, o eletrônico vai sendo ralfado, né? Toma dano de HE. Flame um pouco sem paciência, né? Aperta. Clica demais. E o Teaser avançado. Olha a Flash. Bala na cara do eletrônico. O eletrônico errou. O timing da Flash. Mais um casinho pro Teaser, né? Do entro de qualquer jeito, né? E o Simple. Consegue uma killzinha. Tenta a segunda, mas não encaixa o spray. E o Flame derrubado também. Finalmente o Big consegue pontuar mais de um na sequência. Mesmo que o Simple garantisse essa kill base ou uma outra, a C4 tinha caído lá pela TV. A equipe da Big já tava fazendo o avanço e identificar e ter vantagem total aí pra ganhar na antir, pra jogar esse décimo terceiro round. Garantiu seu quarto ponto. Muito pouco ainda, pelo menos. Ainda vão ter armado nesse finalzinho de half. Tem 5 mil em alguns jogadores, 3 mil em outros. Importante pra eles ainda se recuperarem nessa primeira metade. Full by da equipe da Navi. Tem uma quantidade razoável de bombas. Avanço meio ali. Já parado pelo Shantares. Simple vai fazendo a passagem rápida, hein? Vamos lá então. Cai Shantares. Olha o Simple. Bela abertura. Elimina o Gobbi. Balasco do Tabs, sim. Mas ele é pego pelo Zeus. Dennis fez a troca de kills. 3x2 agora da equipe do Navi. Dennis eliminado pelo Zeus também. O Zeus acordou. O Zeus acordou. Consegue duas belas kills. E o Simple vai pegar o teasing de costas a qualquer momento. O que acontece, se teasing até virou. Mas não consegue trabalhar 10x4 pro Navi. Esse é o típico round de... Vamos trocar bala aí, Klan. Dois avançam meio. Um avança palácio. Um fica ali na boca da caverna. Sanduíche é muito rápido. Surpreendendo a equipe alemã. E principalmente na skill. Skill do Simple ali no Elimina. Kill absurda. A kill na liga é um pouquinho mais tranquila. Depois no 3x1 é só cortar a rotação. Mas o último round aí do Ralf. Vamos acompanhar esse armado de ambas as equipes. O Dennis tenta o Mono A por aqui. Já tá manjado, né? Tá manjado essa Ono A. Duvido que a Navi cairia nela. Mas já vi uma smoke pra tirar a informação da passagem meio também. Temos aí a Navi se interessando em executar esse bombsite. Será que é isso mesmo que vai ser feito? Bom, o pessoal vai se posicionando pra fazer as smokes. Flame desistiu. Pegou a C4, agora sim, né? Vai ser executada no ar. Mas tem muita gente por aqui. Chanterz pede a flecha. Avançou. Limidou o Edward. Tava bancado dentro da caverna. Enquanto isso rola o Molotov na região do Palácio. O Zeus não consegue fazer nada. As smokezinhas do Navi. E a passagem é pra cá. Avançou o Chanterz. Derruba o eletrônico. Mas o Simple fez uma troca de kills. Abysen. Cravado. Passa ninguém. Dennis ficou cego. Abysen. Cravou. Errou. Dispara. Entrega a posição da caixa-fogo. Crava no Zeus agora. Pode tomar pressão. Toma o Molotov. Vai queimando muito. Eliminado pelo Flames. Zeus também derruba o teaser. E de repente é só a Gobbi. No backup. Belo disparo. Frajola. Ponto do Navi. Ponto do Navi. Buscando novamente o contato. Não chegou a ser uma execução completa. Identificaram onde estavam os spots dos jogadores. Molotovaram, como a gente viu aí pra cima da WP. Pra cima do Tabsen. Aí ficou tudo mais fácil. Mais tranquilo. A gente vai vendo uma Navi aí muito tranquila na partida. Pra fechar na segunda metade. Tito. Gol. Tito. Gol. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eletrônico, olha essa flecha Meu Deus, abri o flame Mas leva um só apenas Deixa o outro ali, menos 90 O Gobby fica naquela situação Poderia ter sido pior do que foi novamente Situação aí Rolando né Vamos aí o Dennis Se aproximando com o Chanters Na região da caverna Parece que vai ser a passagem Para o bomb site A da equipe do Big Porém, são 3 CTs do Navi Para cá, popzinha na caverna Simples, escondinho, default, prega o dedo Leva Chanters, Endor leva o Gobby Dois casinhos para o Edward agora na passagem E o Dennis, eliminado pelo Simple Ponto do Navi 14x5 14, Tito Já não consigo mais imaginar Big voltando para esse jogo Eles até tentam agrupar, tentam jogar juntos Tentam dar pique na caverna Lado a lado A caldo Gobby, quando as coisas já não encaixam Na individualidade No corte da rotação Tende a ser essa De qualquer capitão Tende a ser essa De organizar o time Para jogar um pouco mais junto Para pelo menos trazer as trades Mas elas não vêm, Tito Simplesmente não vêm A equipe A equipe do Navi está jogando bem A equipe do Navi está trazendo a sua vantagem Está conseguindo administrar E agora Restam poucas opções E muito pouca Muito pouca não Pouquíssima Margem Para trazer o jogo de volta Pouquíssima margem então Olha o Flame Prega o dedo Mas não leva o jogador terrorista Fez a gaezinha A Gobby consegue escapar dela Teria sido eliminado Sobe no Moscou E consegue escapar Zeus aqui De Mag7 Na posição da Van Pode ser que seja na Der A C4 está por lá São três jogadores do B Na posição do tapete Pulou Não viu Tem a Smoke Mas o jogador está traz Do portal ali Da passagem Rapaz do céu Olha isso aqui Tirou ali X e uma balinha no Zeus Tem mais um jogador agora Eliminado aí Pelo Chanterz do Zeus Electronic escondidinho No Forest Vai rolar passagem pela Van Dois jogadores Electronic View Leva um Tem mais um na Van Tem jogador no El também Chanterz Nossa Que isso Chanterz Concreteiro Acertou só no concreto Concreteiro E o Electronic Fechou a conta Meu amigo Aí acabou né Aí não tem como Não veio a trade O primeiro até identificou O posicionamento A bait Querendo ou não É feito O Electronic Sabe disso A bait É aquela situação Em que você usa Um companheiro Pra conseguir as kills Com um pouquinho Mais de tranquilidade Tito Foi o que o Electronic Fez Como há um avanço Dos Zeus no tapete A equipe da Big Imagina que não tem Mais ninguém Dentro da B E o Electronic Tá lá Concretando o Forest Concretando o Forest Já caiu né Senhoras e senhores 16 a 5 Aqui na tela A qualquer momento O Navi vai vencendo Por 2 a 0 Essa série Flame o melhor O melhor Eutizian Ponto confirmado Vence a série Por 2 a 0 A equipe do Navi Como que eles ficam agora Champ? Ah agora eles ficam Bem demais aí Não Não ficam bem demais Mas Eles conseguem ficar Pelo menos um Na competição Jogam a Big A Big para 0 A Big A Big já tinha 5 rounds Negativos de saldo Agora vai ficar Com 10 a mais Com 11 a mais Nesses dois Que a gente viu Então mais 21 Com Dá menos 26 De saldo Big Praticamente fora Não matematicamente Mas praticamente fora Por conta desses dois Resultados extremamente Negativos A Big vai pegar A North ainda Que é o adversário Mais forte Que já jogou com a Heroic E acabou perdendo A Navi agora pega A Heroic Provavelmente Para disputar A vaga Porque teremos Agora Heroic A Heroic A Heroic É a favorita A ganhar a partida Se A Heroic Vencer A Heroic Fica 2 a 0 E a North Fica 1 a 5 Como a Navi Daí a Navi Vai ter que Vencer a Heroic E ainda Torcer um pouquinho Para a Big Não entregar Todo o ouro Para a equipe da North Para alcançar O segundo lugar Do grupo Fica um pouco Embolado Vai Decidir bastante Essa próxima partida Entre Heroic E North Aqui 2 a 0 A Navi Parciais de 16 a 0 16 a 0 16 a 0 Ainda Dust 2 E Mirage Respectivamente Tito A A V